Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula? Vamos lá? Coloca a garrafinha aí do lado, viu? Bebe bastante, a aula vai ficar hidratada. Aula 116, 6 de julho, terça-feira, nossa área de linguagem com temas campanha publicitária e propaganda. Olha só, minha linha está de frente com a TV, recebendo muitas informações. Marca aí no seu calendário, ó, dia 6 de julho, terça-feira. A propaganda e a publicidade convencem você e qualquer outra pessoa a comprar ou usar a aula e ainda adotar uma ideia. Cada coisa no seu lugar. Aqui, ó, o canteiro central é o lugar de empurro e lixo. Nesta outra, fala sobre o maio amarelo, nutrando sua responsabilidade, salva a vida. Aqui, não está convencendo a gente de comprar ou usar nada. Está mostrando uma ideia pra gente. Cada coisa no seu lugar é a respeito do lixo, uma lixeira. E aqui, sobre a responsabilidade nutrando. Aqui, são vários meios, vários sincronos, onde as publicidades podem ser veiculadas. Altidão, faixas, letreiros, banhe. E isso nós podemos ver, tanto nas mídias de impresso, quanto rádio, TV e internet. E ainda, como nós vimos na aula anterior, apenas um som, como é o carro do ovo, o carro da verdura, o carro do sorvete, dos churros. Então, a propaganda é o ato de anunciar, de propagar ideias e informações sobre um determinado produto, serviço, uma instituição, uma campanha política ou crença, com o objetivo de influenciar de persuasio público. Por exemplo, o Greenpeace, o Greenpeace faz o comercial, a propaganda, a publicidade, pensando convencer o ser humano que nós precisamos mudar as nossas atitudes com relação ao meio ambiente. Entendeu? Olha só. Movimento Vacina Brasil. O cuidado é de cada um. A responsabilidade é de todos. Brasil unido, hashtag, pátria vacinada. Quem quer nos vender alguma coisa? Algum produto? Não. Está divulgando, está propagando uma ideia do cuidado dos conjuntos, da responsabilidade de cuidar de um e do outro. De um Brasil vacinado, ou de um, quanto a sua vez, não é nós? Olha só. Aqui, uma prefeitura divulgou essa propaganda, essa publicidade em vários locais. O coronavírus é uma realidade, mas a dengue também é. Continue a luta contra o mosquito. De 2020 até agora, nós temos falado muito sobre o coronavírus. E as pessoas dizem que a dengue também mata. Então, a resta prefeitura de Nova Serrana resolveu chamar a atenção, passar essa ideia para as pessoas. De que a dengue também mata e que a gente não pode nos cuidar, porque a gente está vivendo a pandemia. Nós precisamos nos proteger, nos cuidar, por conta do coronavírus. E não podemos deixar para lá a limpeza do quintal, os terrenos baldios, virar os pneus. Porque a ideia é todos contra a dengue, no período da pandemia. Olha só essa campanha publicitária. Gente, não vou mentir não. Eu ri quando eu vi. Por que que é estranho aí? O que chama a nossa atenção nessa campanha publicitária? O que tem aí de diferente? E isso, não você sabe o porquê? Porque as pessoas estão usando a máscara no lugar errado. Como se o nariz fosse aqui, próximo ao peixe. E como se a boca fosse no pescoço. A campanha publicitária é como sobre o jeito correto de utilizar a máscara. Aqui, chamou bastante atenção. E você parou para entender por que que as pessoas estavam com o nariz e a boca fora do lugar. A campanha publicitária é um conjunto de ações para vender algo, produto, ideias ou serviços. Olha só. Aqui, você vê esse cartaz de um supermercado, na farmácia. Em uma loja de conveniente, em um posto de gasolina. Aqui, você está atrapalhando, através de uma ação, a conflito, a conflitoagem. Sobre um produto que ajuda a limpeza e a diminuição dos vírus naquele ambiente. Aqui, também. Aqui, na batalha para eliminar 100% da dengue, Zip e Chikungunha, Brasil. Onde nós vemos isso? Nós só vemos na porta do supermercado, de uma farmácia, de uma loja de convenientes, um posto de gasolina? Não. A campanha publicitária, nós podemos observá-la e acessá-la em diferentes suportes. Você já viu essa campanha do SBT em algum outdoor? Algum bando? Na televisão? Já ouviu no rádio? E na internet? Pois é. Para alcançar o maior número de pessoas, é necessário utilizar todos os meios possíveis para a divulgação da campanha ou da propaganda. E se suporta, a mídia, TV, rádio, internet, o jornal de preços, a revista, os panfletos distribuídos nas ruas, eles querem alcançar o maior número de pessoas. Você já viu, na última aula, a respeito do público-alvo. Quando se trata de saúde, o público somos todos nós. Mas existem coisas que são exclusivas. Esses aqui são os meios onde nós vemos as campanhas publicitárias divulgadas. Os outdoors, nós temos as placas, os banners nos postos. Aqui na nossa cidade, esses modelos que você está vendo nessa imagem que eu trouxe, qual é o mais comum? Qual é o que você observa mais? Se você estiver de carro, de moto, de ônibus, de uma van e tudo transporte coletivo. Qual deles é aquele que nós vimos com mais frequência na nossa cidade? E isso, os outdoors fazem parte da comunicação, da divulgação das campanhas na nossa cidade. E são muito comuns. Existem avenidas que temos vários outdoors, um atrás do outro. Por que aquilo serve? Qual é a finalidade deles? É a mesma coisa. Todo texto tem um objetivo, ele tem uma função. Toda propaganda é propagar uma ideia, um produto, um serviço. E a campanha publicitária utiliza vários meios de chegar até o seu público-alvo. Que pode ser as mídias, TV, rádio, a internet e a imprensa, o jornal, a revista. Pode ser enviado por e-mail, pelas redes sociais. Todas essas formas de divulgação, de propagação de uma ideia, ou de um produto, de um serviço, eles chegam até nós. Quem tem Facebook, quem tem Instagram, sempre chega a uma parte bem assim, de comercial, onde está divulgando aquele produto. Não é verdade? E o e-mail também. Quem tem acesso ao e-mail da pessoa, recebe as publicações, as publicidades, propagando diretamente no seu e-mail. Principalmente quando você já é cliente de uma determinada marca, de um determinado produto. Nós ficamos recebendo as atualizações. Todas as novidades chegam até nós. As características da linguagem publicitária. Na última aula, nós vimos linguagem verbal, não verbal e a linguagem mista. E percebemos que todas as nossas voltas nos chamam a atenção. Existem informações que estão passadas para nós, utilizando apenas palavras. Entre outras, a imagem diz tudo. Em algumas campanhas publicitárias, algumas propagandas, além de utilizar a imagem, utiliza-se também as palavras, reforçando aquilo que a imagem está passando para você e para mim. Verbos no imperativo. Os verbos no imperativo são aquelas palavras que eu expliquei para você de manhã. É como se estivesse dando um comando para você. Compre, use, aproveite, leve. Essas palavras estão colocando você, leitor, naquela posição de ir fazer aquilo que o anúncio está pedindo. Aquilo que a propaganda está sugerindo para você. A linguagem é figurada para gerar múltiplas interpretações. Tem rima, tem ritmo, trocadilho, estrangeirismos. Os estrangeirismos são palavras que fazem parte do vocabulário de outros países. Nós utilizamos muito o inglês, o espanhol. E nas campanhas, nós percebemos muito dessas palavras. A linguagem é persuasiva, apelativa, direta, simples e acessível. Isso significa que ela vai tentar fazer você e vai levar você a ou comprar, ou se interessar, ou utilizar, ou vestir a camisa de uma ideia. Principalmente, as ideias que são do meio ambiente, que são a favor do meio ambiente, que são sobre reciclagem. Todas essas coisas nos fazem sentir que nós temos o dever de estar participando. Então, a linguagem publicitária tem essa função de fazer com que o leitor se sinta com o desejo de participar daquela ideia ou de estar assim, o mais próximo daquele produto. As imagens são bonitas, chamativas, os recursos visuais, sonoros e interativos são tão ricos. A linguagem é tão bem humorada, tão bem estruturada, que faz com que eu e você que estamos lendo desejem estar com aquele produto, comprar aquele produto, adotar aquela ideia. Essas aqui você conhece muito bem. Quem já viu esse comercial? Abuse do seu poder. A musiquinha era assim, Abuse, use, sei lá. Não era verdade? Pois é, essa frase, esse comercial, essa vinheta, essa forma de propagar a marca, sei lá, ficou conhecida no mundo todo. Verdade. E onde nós vemos, nós já sabemos o que se trata. Foi vendida a marca. Os produtos são anunciados, mas onde você fez? O slogan da loja, que é essa aí, com o nome C&A, e você percebe que está escrito Abuse, Ludo, você já assinia que aquilo ali pertence àquela marca. E você sabe o que aquela marca está oferecendo para você. A outra é do banco, vem para cá e chama você também. Todo mundo conhece a propaganda, isso nós vemos nos altidós, nós temos em conflitos, na porta das casas lotéricas e a Coca-Cola. Beba a Coca-Cola, beba a Coca-Cola bem gelada. Até os crianças bem pequenininhas, que ainda não são meninos, que nem foram na escola, já conhecem a marca da Coca-Cola, porque a campanha publicitária da Coca-Cola, ela é muito rica e muito chamativa, e ela está disponível em todos os lugares. Abuse é uma forma de linguagem imperativa para pedir para você abusar daquela marca. Abusar não é você usar até ficar enjoado, não. Esse abuso é usar bastante, é usar com frequência. Vem, vem para cá e chama você também. Esse vem, está chamando você para fazer parte desse banco. Beba a Coca-Cola. Não perguntou se você estava com feio, não perguntou se você queria. Ele está influenciando você a beber Coca-Cola. Encha seu filho de bolacha. Esse, você já viu que não são palmadas, não é, gente? É a propaganda do biscoito. Encha. Vai comprar o biscoito e vai para a criança. Qual é o biscoito que está fazendo comercial? Então, esse encha é de dois motivos. Encher o carrinho e encher a criança na hora do lanche. Boticário. Use o boticário e ponha o lobo mau na coleta. Quais são as duas palavras que nós vemos aqui que está colocando o consumidor? O leitor que vai consumir o produto. Na situação de desejar comprar, de querer ir comprar. Use e ponha. Essas palavras que a gente chama de verbo, são as ações que nós vamos praticar. Essas ações que estão colocadas desta forma imperativa, que é para como se fosse nós, para a gente obedecer esse comando. As palavras têm muito poder. Esses que nós vimos, elas têm linguagem verbal e têm a linguagem não verbal. Elas fazem parte, pelo contexto, da linguagem mística, onde nós observamos a imagem, porque a imagem é rica, ela é alegre, ela tem cores vibrantes e chama a nossa atenção. Nós já paramos para observar a coisa, pela qualidade da imagem que está sendo colocada diante da gente. As palavras têm o poder de nos convencer. Escolas têm gulho. Abraça o programa que é mentira. Diga não ao gulho. Joação e violência não são lontadeiras. Não permita que os valentões tomem conta da sua vida. Aqui, nesta campanha, foi uma campanha voltada para um público específico, para pessoas e para crianças que sofrem gulho na escola. Certo? Então, qual é a ideia que é transmitida nesses textos? Para quem são esses textos? Como é que a gente descobre essas coisas? Aqui, tem uma palavra no imperativo, o gulho. Diga não ao gulho. Nós não podemos dizer sim, nem aceitar que pratique com a gente e nem da gente praticar. Entendeu? O objetivo dessa frase é que a gente não participe. É dizer não mesmo. Nem deixar que pratique conosco e nem praticar com as outras pessoas. Quem é o público-alvo dessas duas campanhas? Estudantes, seja criança, seja adolescente. Que sofre ou que pratica gulho. São os professores, são os gestores da escola. Porque uma escola sem gulho é uma escola onde a filãs se sentem melhor e podem aprender com muito mais facilidade. Onde esses cartazes devem ser expostos para atingir o seu objetivo? Onde é que nós devemos colocar esse cartaz? Se você fosse colocar esse cartaz em algum local, qual seria o local da sua escolha para que esse público-alvo fosse atingido? Porque ele tivesse acesso a essa informação. E isso nos prédios escolares. Qual é a informação dessa propaganda? A informação é o cuidado. O uso da máscara como proteção de quem agiliza e prevenindo as outras pessoas. Qual é o motivo dessa informação? Por que essa informação é importante? Você observa na rua. Todas as pessoas estão utilizando máscara. Todas as pessoas utilizam a máscara do jeito certo. Você tem acompanhado os jornais. Os mensagens de covid, os números, eles têm diminuído, eles têm aumentado. O que que tem acontecido? As pessoas, elas não têm tido esse cuidado. De cuidar de si e de cuidar do próximo. Fizeram aglomeração, não utilizaram máscara. E aí o que que acontece? Os números do covid, eles vão aumentando. Se nós fizermos a nossa parte, esses números tendem a diminuir. O objetivo dessa campanha, o motivo dessa campanha, é que as pessoas tenham a consciência, adotem a ideia de que usar a máscara, uma prevenção, que vai proporcionar que as pessoas diminuam a propagação do vírus. Que esse vírus fique em um lugar distante de morte. A máscara não é remédio. A máscara é uma ferramenta de prevenção. Por isso que nós devemos utilizar sempre que estivermos em um lugar onde tem muitas pessoas. A pró-a-tele normalmente está sozinha e precisa gravar a sua aula. Então a pró-a-tele sem máscara. E eu sair daqui, eu tenho que colocar a minha máscara. Protegendo a mim e protegendo outras pessoas. O público alto são todas as pessoas. Porque a pandemia, ela veio para o país e somos todos nós. Todos nós devemos tomar esses cuidados. E para atingir esse público, aonde que isso deve ser circulado? Onde ele deve ser proclamado? Aonde ele tem que ser colocado para chamar a atenção? As mídias todas. Porque todas as pessoas vão ter acesso mais rápido. Rádio, TV, internet, pancleto, cartaz, outdoor. Todos esses suportes, eles são necessários para atingir o maior número de pessoas. Aqui é uma outra propaganda. Abra a consciência, fecha a torneira e apague a luz. A mensagem do texto é que a gente deve vigiar a utilização da água e da luz. Para que a gente possa ter o tempo todo. Quanto mais nós usarmos com moderação, durante mais tempo nós vamos utilizar. Quem é o público alto? Todas as pessoas que utilizam água e energia. Sobre o que ele quer convencer o público? Sobre o uso ou moderação? Um consumo consciente de água e energia. A atividade que é proposta para você é uma proposta. Qual é a propaganda ou campanha publicitária que chama a sua atenção? Qual campanha, qual propaganda chamou a sua atenção para você parar para ler? Para você querer saber o que tem ali? Sobre o que ela falava? E onde foi que você teve acesso? Brinquedo, um livro infantil, uma roupa, um calçado, um filme no cinema, um desenho animado novo. O que chamou a sua atenção? Por que é que chamou a sua atenção? A campanha publicitária, ela é do alcance de todos, é acessível a todos. Tanto a campanha, quanto a propaganda. E ela está acessível em vários suportes, em todas as mídias. E muitas vezes chega as pessoas, através das redes sociais. A nossa aula tem o objetivo de mostrar para você que a função social da propaganda é essa. É de convencer a mim e a você de que nós precisamos adotar uma ideia ou de utilizar um produto nem um serviço. Com isso, a função social deve ser propagada. Quando você tem um jogo, você quer um jogo, você procura saber para que ele serve, como se joga. E a campanha faz com que as pessoas se interessem por aquilo. Pelo bem, por um serviço ou por uma ideia. Se você tiver dúvida, você volta aqui na aula, assiste a nossa aula de novo e preste atenção nas orientações que o seu professor ou a sua professora vai enviar para você, através de uma atividade da escola. E eu te espero aqui na próxima aula. Obrigado.